Estas terras, onde se localiza Macapá, no Amapá, eram chamadas de Nueva Andalucía, nome dado pelo rei Carlos V da Espanha, em homenagem à sua terra natal. O rei espanhol doou estas terras a Francisco Orellana, como prêmio pela descoberta do rio Amazonas. Em 1546, Orellana atravessou o Atlântico e veio para tomar posse. Morreu aqui, em frente a Macapá, antes de desembarcar do seu Begantim. Era 1751, quando o capitão Francisco Xavier Mendonça Furtado, assumiu o governo do Grão-Pará, com o objetivo de fazer o povoamento da região. Em 1752, Macapá era apenas um povoado que sofria com o surto de cólera, o que obrigou o governador a sair de Belém e vir até aqui trazer os medicamentos. Ao chegar, Mendonça Furtado encontrou outro problema. O chefe do destacamento militar, Manuel Pereira de Abreu, estava em conflito com o chefe da Igreja Católica, padre Miguel Ângelo de Moraes. O militar se recusava a atender o pedido dos sacerdotes, inclusive de alimentação. Seis anos depois da primeira visita de Mendonça Furtado, era fevereiro de 1758, quando o governador do Grão-Pará retornou a Macapá. Veio para cumprir a determinação do ministro Marquês de Pombal e transformar a comunidade em vila. Na manhã do dia 4, aquele primeiro povoado que abrigava um tímido destacamento militar passou a categoria de vila e recebeu o nome de São José de Macapá em homenagem a Dom José, o rei de Portugal. Mendonça Furtado atracou a sua embarcação no Igarapé, que se formava na Marecheia, onde é hoje a Fortaleza de São José. Veio caminhando pela Rua da Praia, entrou por aqui, pela Rua Mário Cruz, e em frente à Igreja de São José, mandou erguer um pelourinho, onde assinou o ato de fundação da Vila de São José de Macapá. A Igreja de São José, o mais antigo prédio de Macapá, serviu de cenário para decisões importantes. Foi nas imediações da Igreja, dia 12 de fevereiro de 1758, que o governador Mendonça Furtado nomeou e deu posse aos seis primeiros vereadores que compuseram a Câmara. As obras de construção da Igreja foram iniciadas em 1752, seis anos antes de Macapá ser elevada à categoria de vila, mas só foi inaugurada no dia 6 de março de 1761, com a presença do Bispo de Belém, Dom Miguel de Bulhões, sendo que o pároco local era o padre Joaquim Paír. A supervisão das obras da Igreja ficou a cargo de um dos mais conceituados arquitetos da época, o italiano Antônio Giuseppe Landi, que havia sido levado para Belém para projetar e construir a nova sede da coroa portuguesa na Amazônia. Os traços arquitetônicos da Igreja de São José foram inspirados no estilo inasciano, adotado em muitas cidades portuguesas da época. Sua torre cineira lateral única e sua fachada remodelada ao gosto neoclássico destacam-se pela simplicidade e beleza de sua arquitetura trazidas pelos jesuítas europeus ainda no século XVI. Houve um período em que a paróquia ficou sem vigário durante 40 anos. Em 1904, o padre Francisco Willer e o intendente Teodoro Mendes se juntaram para fazer a reforma da igreja. Anos depois, outras modificações foram realizadas na estrutura do prédio, após a chegada dos padres do PIMI, pontifício Instituto das Missões Estrangeiras, em 1948. Olha, se vocês forem comparar as fotos antigas, você vê uma foto da igreja de 1908 em que tem um portal só. Agora, a partir de 1948, para cá, você já vê três portas na própria igreja. Na planta do arquiteto José Antônio Landi, que foi o responsável pela parte arquitetônica da igreja, vocês vão perceber que a torre era diferente, era uma torre mais proeminente, mais bonita. O telhado era diferente, o telhado era um pouco bem mais colonial, era com a base em madeira, sem dúvida nenhuma, mas eram realmente aquelas telhas coloniais, bonitas, que davam. A forma de construção era pesada, mas aguentava um telhado legal e esse telhado foi tirado, foi adaptado em outro, mas não somente o telhado. Se você perceber, tinha o coreto também. Esse próprio coreto também foi retirado. Estas foram as mais profundas reformas que o templo sofreu. Quem entra na igreja de São José de Macapá se depara com curiosidades que se constituem um verdadeiro atrativo. A imagem original do padroeiro São José, enviada de Portugal para ornar a igreja, foi esculpida em madeira e mede 35 centímetros de altura, sendo considerada uma das relíquias sacras mais importantes do estado. Nas paredes do interior da igreja, dá para contemplar os quadros do padre Lino, reconhecidos pela beleza e pelo talento artístico de seu autor, onde ele retrata as passagens bíblicas. Quem entra na igreja, observando o lado esquerdo do altar, estão os desterrados ou fuga para o Egito. Pelo lado direito, destaca-se São José Carpinteiro e o Menino Jesus. Andando um pouco mais pelo templo, nos deparamos com inscrições de lápides mortuárias, em memória das pessoas que tiveram atuação social e ajudaram a escrever a história da cidade, como as famílias Rola, Picanço, Távora e Machado. Era preciso fortalecer a vila. Por ordem de Marquês de Pombal, o então primeiro-ministro de Portugal, o governador do Grão-Pará, Fernando Costa Ataí de Teive, autoriza o início da construção da fortaleza de São José de Macapá. A partir de 1763, já começaram a fazer as primeiras obras da fortaleza aqui em Macapá, com um projeto desenvolvido por Henrique Galucci, até porque eles fizeram algumas viagens também exploratórias para descobrir onde é que tinha granito, onde é que tinha pedra suficiente para talhar e fazer com que elas servissem de base para a construção dessa fortaleza. Porque antes, o irmão dele, que foi fundador de Macapá, Medonça Furtado, esteve por aqui e sentiu a necessidade de que se construísse uma fortaleza para resguardar exatamente a entrada do rio Amazonas, das forças estrangeiras que também cobiçavam essa área. A fortaleza desperta especial interesse geopolítico de Portugal, como forma de garantir o que ficou estabelecido no Tratado de Madri, de 1750, entre Portugal e Espanha, que definiu os limites da colônia portuguesa na Amazônia. Projetada pelo arquiteto Henrique Antônio Galúcio, a fortaleza foi erguida numa área de 84 mil metros quadrados em frente à cidade de Macapá. Sua arquitetura apresenta uma forte influência francesa. Foi construída na forma de um quadrado, com quatro baluartes pentagonais nos vértices, todos abrigando canhões. Baluarte de Nossa Senhora da Conceição, Baluarte de São Pedro, Baluarte Nossa Senhora Madre de Deus e Baluarte São José. Esses baluartes formam um moderno sistema de defesa da época, permitindo que o alcance de seus 60 canhões jamais deixassem qualquer ângulo cego onde o inimigo pudesse se proteger. Galúcio, ele nasceu em Mântua, cidade famosa da Itália, e ele é bastante influenciado pelas suas próprias condições de nascimento. Na cidade de Mântua existe a fortaleza de Sapioneta, que tem seis baluartes, que é muito semelhante também à fortaleza daqui, embora tenha sido projetada em 1588. E ele teve, sim, certamente, essa influência, mas a sua genialidade permitiu que ele tivesse um processo criativo muito maior, porque, inclusive, ele não era simplesmente um arquiteto ou um engenheiro, ele era cartógrafo, era astrônomo. Ele, para mim, era uma espécie de gênio. Devido à sua estratégia de localização, Portugal designa o início da fortaleza como a forma de dar para o rio todo um controle fiscalizatório, não só contra a entrada do inimigo, mas também a favor da saída das mercadorias que iam da Amazônia para a metrópole. Com a morte de Dom José, assume o trono português Dona Maria I, sua filha, que, por questões políticas, exonera e persegue Marquês de Pombal. A nova mandatária portuguesa determina imediatamente a suspensão das obras da fortaleza de São José, que, mesmo parada, cinco anos depois é inaugurada, no dia 19 de março de 1782. Sabe-se hoje que Dona Maria, ela tinha, assim, um acesso terrível de raiva, de um processo de destruição pessoal, de chamar-o de loucura, e que ela não deixou absolutamente nada ficar do, digamos, reinado, entre aspas, do Marquês de Pombal, que, na realidade, governava Portugal, e o rei Dom José I era apenas um enfeite. Então, em função dessas perseguições políticas, ela também parou a obra aqui na Amazônia, achou irrelevante, apesar de que foi instruída mais tarde a fazer essa inauguração, mesmo com a obra inacabada. A fortaleza de São José de Macapá possui uma dimensão que a coloca entre as maiores da América do Sul. Resistiu bravamente quanto aos ataques dos agentes naturais, as águas do rio, as investidas dos ingarapés que alimentavam o seu fosso, o cerco da cidade e as ocupações da área. Do período colonial ao Brasil-império, a fortaleza de São José de Macapá foi utilizada para abrigar as guardas portuguesa e imperial. Mas, com a proclamação da República, em 1889, a fortaleza perde a sua função, entra no processo de abandono e acaba sendo saqueada, perdendo objetos importantes da sua história. Com o reconhecimento de patrimônio histórico e artístico pelo IFAM, foi executado um projeto de pesquisa arqueológica para a liberação da área do entorno, no qual seria executado um projeto de paisagismo e urbanização. A pesquisa arqueológica era uma exigência do próprio Instituto. A partir disso, e por determinação do governo do Estado do Amapá, foi elaborado um projeto de pesquisa que foi assumido pelo Laboratório de Arqueologia da Universidade de Pernambuco, sob a coordenação do professor Marcos Albuquerque. Nós identificamos vários ângulos salientes, vários ângulos reentrantes, um redente com quatro canhoneiras, quatro bases de canhão, mas como alguns historiadores acreditavam pela documentação existente, que ele não tinha sido construído na íntegra. E nós encontramos essas estruturas para a surpresa, inclusive, de alguns historiadores de Coimbra. Diferente de outras localidades do Pará, Macapá não aderiu à Revolução Cabana de 1835. A cidade estava sendo colonizada por pessoas que vieram das possessões além mar de Portugal, da região dos Açores, que mantinham fidelidade ao Estado conservador português, remanescente da coroa portuguesa, recém instalado com a independência do Brasil de 1822. No caso da Revolução Cabana, não se tem notícia histórica, não se tem comprovação histórica de nenhum sujeito, de nenhum agente, de nenhum grupo político que tenha aderido à Revolução Cabana. Ao contrário, o que a história tem hoje documentado e comprovado é a adesão da elite à coroa portuguesa, ao colonizador, aos interesses conservadores e aos interesses do colonizador que a Revolução Cabana questionava. Depois do movimento cabano, outro registro histórico é de 6 de setembro de 1856, quando a vila de São José de Macapá é elevada à categoria de cidade. Muda a forma de governo das cidades do Brasil, as câmaras municipais são extintas e criam-se as intendências. Historicamente, o primeiro intendente foi o coronel Coriolano Juca, Coriolano Finéia Juca. Ele nasceu no Ceará e foi o coronel daqueles nomeados pela Guarda Nacional e aí ele foi... E nesse período que ele governou foi que ele começou a construção daquele prédio da intendência. A obra segue o estilo neoclássico, muito utilizado na época e de grande importância no período do Império. A fachada do prédio apresenta simetria de composição e o coroamento com o frontão triangular. A tipologia reflete os traços da fachada com o corredor central sendo seguido por salões e culminando com o amplo ambiente posterior. No período da intendência, Macapá passou por várias crises. A mais importante delas foi no dia 10 de maio de 1901. O intendente Teodoro Mendes assistiu daqui, ó, a Revolução Macapaense. As partes envolvidas, de um lado, o delegado de Polícia Civil Aprígio Lunes, de outro, o chefe do destacamento militar, tenente Pompeu de Moura, que estava aquartelado na Fortaleza de São José. O motivo? O exército não queria abrir mão do policiamento da cidade. O delegado Aprígio foi a Belém e conseguiu o apoio do governo do Pará. Retornou numa conveta trazendo uma guarnição militar e, ao desembarcar, rendeu o tenente Pompeu de Moura. Era 26 de maio de 1916 e Macapá vivia sob a intendência de Leopoldo Machado, quando eclodiu uma crise religiosa. Chegou à cidade o pastor Clímaco Bueno para pregar as suas ideias protestantes, mas foi impedido pelo padre Júlio Maria Lombardi. Clímaco foi a Belém e conseguiu uma liminar do juiz João Batista de Miranda, que autorizou a instalação da igreja com base nos princípios constitucionais da liberdade religiosa. Em plena Segunda Guerra Mundial, o então presidente Getúlio Vargas estabelece pontos estratégicos na Amazônia e cria os territórios federais. No dia 13 de setembro de 1943, através do decreto 5.812, institui o território federal do Amapá e nomeia para ser o seu primeiro governador Janari Gentil Nunes. De posse da nomeação, Janari Nunes desembarca em Macapá, toma todas as providências e no dia 25 de janeiro de 1944, assume o governo, sediado no antigo prédio da Intendência, onde funcionava a prefeitura de Macapá e passou a dividir o espaço com o então prefeito Eliezer Levi. Janari trouxe consigo uma equipe pequena, mas competente, entre eles um homem de sua extrema confiança, Eloy Nunes. Entretanto, ele encontrou aqui uma dificuldade muito grande para montar e compor a primeira administração do território. então ele convocou o meu pai, pessoa de extrema confiança dele, para ir no Baixo Amazona buscar gente capaz para montar a primeira administração do território. E o meu pai foi e trouxe aproximadamente 40 homens, dentre eles o meu sogro, o seu Bena, o seu Branco, Belas Minas, o Paranhas de Barros, enfim, gente que o papai considerava capaz e já trouxe já comprada também a lancha Amapá. Janari chegou jovem ao Amapá, tinha apenas 31 anos, mas trazia em sua bagagem uma meteórica carreira militar e a patente de major. Sua primeira mulher, Iracema Carvão Nunes, e dois filhos pequenos, Janari e Iracema tiveram uma curta convivência em Macapá, com pouco mais de dois anos. Dona Iracema em seguida veio a falecer, e dois anos depois, Janari se casa com Alice Déia Carvão Nunes, sua cunhada mais nova. Macapá era um vazio demográfico. Aqui moravam um pouco mais de mil pessoas, em quase sua totalidade, negros. O primeiro desafio de Janari Nunes foi erguer a infraestrutura da cidade. O processo de urbanização da cidade de Macapá, empreendido pelo então governador Janari Nunes, começou aqui nesta região da cidade. Nesta área, foram instaladas as residências para abrigar os técnicos que vieram trabalhar no governo. Para tanto, foi necessário remanejar as famílias que aqui moravam desde o início e transferi-las para o bairro do Laguinho. Esta aqui, é a primeira residência oficial do governo, que até hoje serve aos governadores do Amapá. A mudança dos negros que moravam na área próxima ao Rio Amazonas para o bairro do Laguinho foi cercada de polêmica. A cidade não tinha mínima estrutura urbana. Janari teve que fazer de tudo, trouxe técnicos de fora, traçou o plano urbanístico e partiu para as obras. Abriu ruas, clubes, entendeu? O Janari tinha uma confiança extrema nele. Naquela época, ele vivia exclusivamente pensando no desenvolvimento do Amapá, mais nada. Janari Nunes construiu a Escola Barão do Rio Branco, o Ginásio de Macapá, a Escola Doméstica, hoje Santira Rioli e o Hospital Geral. Também definiu a configuração urbana com as ruas e avenidas e residências em alvenaria. Com a nova estrutura urbana, Macapá passou dos seus pouco mais de mil habitantes para quase 20 mil, um crescimento avassalador em 12 anos de governo de Janari Nunes. O maior legado que o Papai, todo mundo fala de construir o Colégio Amapaense, o Barão do Rio Branco, mas o maior legado que o Papai deixou para o povo do Amapá e que deve ser um exemplo para os políticos de hoje, foi o legado da moral. do exemplo da moral. A partir da criação do território federal do Amapá, os prefeitos da capital passaram a ser nomeados pelo governador. O primeiro escolhido por Janari Nunes foi Odilar do Silva, que ficou apenas um ano na prefeitura, mas sua administração foi marcada pela pavimentação das ruas e a organização das duas únicas praças da cidade, Veiga Cabral e Barão do Rio Branco. O fato pitoresco aconteceu entre 1952 e 1954, quando Claudomiro de Moraes era prefeito da capital e cumpria o seu segundo mandato. Claudomiro era um homem de personalidade forte e não admitia dividir o mando administrativo da capital com ninguém, muito menos com o governador Janari Nunes. Na verdade, o grupo político de Janari pressionava Claudomiro por cargos na prefeitura. Claudomiro ficou isolado, Janari não pôde executar as obras que a cidade precisava, até que um dia ele entrou em contato com um funcionário de confiança do Claudomiro, chamado Antônio Piqueira, e aí esse Antônio Piqueira colocou entre os papéis que o prefeito iria assinar um papel em branco e sem querer o Claudomiro assinou esse papel em branco. Parecia que estava tudo bem, ele foi para a casa dele e antes ele bebercava um pouco e no dia seguinte ele foi chamado pelo governador. O governador lá perguntou senhor prefeito, o senhor assinou a sua renúncia e disse mas como? Claro que não. e esse documento aí o senhor e esse papel aqui o senhor conhece a assinatura? Ele disse não, eu conheço a assinatura mas esse teor do documento eu desconheço. Ele disse não, mas mas como que o senhor desconhece? Como é que o senhor vai assinar um documento que não sabe? Isso de um chefe do executivo municipal é meio complicado. Aí Claudomira não soube o que dizer e acabou aceitando e só assim o Janari conseguiu a renúncia dele. Do período em que Janari assumiu o governo e passou a nomear os prefeitos da capital até o golpe militar de 64 passaram pela prefeitura de Macapá nada menos do que 16 prefeitos. A partir de 1964 os prefeitos da capital passaram a ser nomeados diretamente pelo presidente militar. Esse novo procedimento por exemplo na nomeação dos prefeitos também tem muito a ver com um novo ambiente histórico um novo ambiente sociológico um novo ambiente político que a ditadura inaugura. E a partir de então a nomeação passa a ser uma nomeação direta do comando em Brasília do comando militar em Brasília dos prefeitos. Os prefeitos não eram necessariamente militares do período da ditadura houveram prefeitos civis. No período de 1969 a 1985 os prefeitos passaram a ser escolhidos e fiscalizados pela Câmara Municipal de Macapá foram oito no total o primeiro foi João Oliveira Cortes e o último foi Jonas Pineiro Borges o primeiro prefeito a ser eleito pelo voto direto foi Raimundo Azevedo Costa que ficou três anos no mandato em 1988 foi eleito João Alberto Capiberibe que administrou Macapá por quatro anos em 1992 foi eleito o médico Papaleo Paes que se destacou pelas obras da Praça Beira Rio e da Orla do Santa Inês Em 1996 Aníbal Barcelos é eleito prefeito mas é como governador do estado por ter cumprido dois mandatos que ele é mais lembrado Aníbal Barcelos ainda tentou a reeleição sem conseguir êxito foi eleito naquela ocasião em 2000 João Henrique Pimentel que governou Macapá de 2001 a 2008 quando foi eleito Roberto Góes que ficou até 2012 para entregar a prefeitura ao atual prefeito Clécio Luiz Mesmo sendo uma das mais jovens capitais brasileiras Macapá tem uma história riquíssima que remonta ao século XVIII uma cidade que se destaca pela hospitalidade do seu povo e que ao longo dos anos sempre esteve de braços abertos para receber os que a escolheram para viver e morar e do seu povo a escolheram